E aí rapaziada que assistiu o Aftermath, estamos de volta com o nosso Zezito, Zumbito, Lucas, o unicórnio, que gosta de raça negra, o unicórnio, mas daqui a pouco ele tira a máscara, porque aqui não tem esse caú de máscara não, a gente bota a cara de verdade aí, beleza? O Link vai falar sobre o que, professor Zezito? Jogos, deck building. Deck building. Deck building roots. Claro, sempre, sempre raiz. Deck building roots, nunca no tela. Mas deck building que misturam outras coisas, né Zumbito? Sim. Eventualmente uma mecânica secundária, uma coisa ou outra. Especialmente os jogos hoje tem só uma mecânica, uma coisa mais antiga. Uma mecânica, por exemplo, que o New Tyrant sofre um The Dark, que tem um área control, uma coisa assim, outra inteligência, pra dar uma renovada até no gênero, né? Porque chega uma hora que vai se gastar. E hoje a gente vai falar o que a gente fez no vídeo do Dungeon Crawler. Se você ainda não viu, a gente vai aparecer aqui em cima o link. Aqui. Aí o link? Aqui, onde? Aqui. Sobre o Dungeon Crawler. Sobre o Dungeon Crawler. A gente fez um programa nesse porrado. Em cima do chifre. Em cima do chifre. Em cima do chifre. A gente fez um programa só sobre o Dungeon Crawler. O que a gente gostava e o que a gente não gostava. Explicando o porquê. E hoje a gente vai fazer a mesma coisa com o deck building. Antes de a gente começar a nossa lista, a gente vai deixar um disclaimer aqui. Sim. Dominion é uma concura aqui pra galera. Com certeza. Então, tipo assim, é o primeiro de todo mundo. Dominion é... A gente tava falando antes, né? É um jogo que tem um design, assim, fechado. Justinho. Certinho. É, perfeito. Justo. E quatro players só que funfa, né, Zona? É, cinco e seis... Não, vai até cinco e seis. Dois a quatro. Isso. Cinco e seis não funciona legal. Se tiver que botar um intrigue pra jogar com cinco e seis... Porque tem expansões do domínio que deixam com mais jogadores, mas aí não fica bacana. Ele foi pessoal a zero uma vez. Ele foi feito pra quatro players, dois a quatro. Até quatro. Elegante. Bem resolvido. Joga muito bem com dois, com três ou com quatro players. Inclusive, o senhor Fel Barros, quero mandar um abraço pra ele. Meu pato no domínio. Perdeu muito pra mim no domínio. Continua treinando aí, cara. Tá bom? Então, a gente vai começar primeiro pelos jogos que a gente não gosta. Como sempre, a gente começa falando mal pra depois falar bem. Ok. Beleza? A morde e a sopra. A morde e a sopra. O famoso morde e a sopra. É isso? Porra, o Lucas tá bonitão. Ele é de fôlego, né? É. Que isso aí? É o cara. Zubito, fala pra gente o que tu não gosta. Cara, é... Resident Evil Death Building Game. Entendeu? Esse jogo foi uma decepção fenomenal. Ele tem umas cartas de bala, né? Que é a munição. Como é que funciona isso? É. Cara, é... É o dano? É o dano. Eles conseguiram basicamente o impossível. Conseguiram cagar o jogo do Resident Evil. Eles já tinham todas as imagens prontas. Eles pegaram todas as imagens do jogo, que eram legais. Só que ficou uma poluição visual, filha da puta. Ficam... Estamparam criaturas vermelhas em cima de um fundo vermelho. É... Zoou tudo. As cartas ficaram borotas. Ele é da Kriptozoica? Não. Não é não? Não é aquela empresa que pega a imagem do... Não, não, não. Acho que é não com o Bandai. Ah, porque é aquela licença de quem faz o jogo de videogame, né? Foi antes da Kriptozoica. Foi antes da Kriptozoica. É muito... Cara, qualquer jogo que o cara robe as imagens de jogos de eletrônico, a chance de ser uma cagada é grande. Só aquele Bronze Torne que eu joguei, da Kumin Your Note, que pega imagens do jogo e ele é bacana. Ele é um semi-copy, então não sei o quê. É um pouco de deck build, mas é outra pegada. É o único jogo que não é cilada nesse formato. Acho que o cara, tipo assim, vamos pegar aquilo ali, a gente tira print screen da tela, coloca por uma imagem, vai ser baratinho que a gente já pagou o ilustrador, faz essa merda aí mesmo. Não, os caras tinham os direitos, tá? Porque é eles que faziam o porra do jogo, mas eles conseguiram pegar totalmente. A gramatura da carta é horrível, é fina demais. Então ele tem um problema de jogo, de qualidade de componente, de tudo. Ele tem erro de tudo, cara. A mecânica dele, você tem um grande chefão que você tem que enfrentar no final do jogo. O problema do chefão é que você mistura ele. Então ele pode vir a qualquer momento, ele pode vir no meio do jogo. Ou no início. Quando ninguém tá preparado. No início, quer dizer, no início não porque ele coloca da metade pro final, mas depois ele vai sendo reembaralhado. Então a porra de todo mundo volta e é reembaralhado. Entendi. E o problema é que o jogo pode durar horas. É tipo uma característica. Tem o que a gente falou. Problemas com esse tipo de jogo. Porque ele não tem uma hora certa pra acabar. Então o jogo tem dois jogos de acabar. Você sendo o último a sobreviver. Ou então você matando o tifão. Que é praticamente impossível do começo. E tu botou uma grana nele, né? Não, o problema é o seguinte. Eles lançaram várias expansões. Eu comprei o jogo básico. E cada jogo que lançava expansão, ele era uma expansão em um standalone. Quer dizer, era do mesmo tamanho que a caixa inicial. Isso. Eu comprei o primeiro. Caraca, chega num momento que tu não tem como correr essa. Comprei o segundo. Comprei o terceiro que cada vez falava. Não, vamos incrementar mais mecânicas. Vai ficar bacana. E nunca ficava. Você esperava alguma coisa inovadora e nunca era. Eles conseguiram cagar Resident Evil, cara. Isso pra mim foi... E uma franquia boa, né, cara? Exato. A franquia boa do videogame. Uma franquia estabelecida. Filme. Jogo de videogame. Podia atrair o novo jogador. Exatamente. Continua fazendo também outro preconceito. Jogo de tabuleiro que vem de franquia, de porra, de filme. Dificilmente fica bom. Geralmente vem cagado, cara. Geralmente vem... O cara te deve gastar tanto dinheiro pra comprar licença que ele caga nas outras paradas. No desenvolvimento. Exatamente. Ele esquece o desenvolvimento porque acha que a marca é muito forte. Vai trazer gente... Nem a mecânica de jogar em grupo ficou bacana. Nem a mecânica depois de você virar zumbi ficou bacana. Por favor, com o Minior Not. Não vá cagar no Poderoso Chefão. Nossa! Porra! Exatamente. A gente conversou com o nosso brother aí. Com o brother nosso. Verdade. Vai vir aí o Poderoso Chefão pro final do ano. Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus, cara. Não estraiga a nossa francia. Trata essa porra com carinho. Pelo amor de Deus. É. Senão vai acordar com uma cabeça de cavalo. Senão vai acordar com uma cabeça de cavalo na cama. Luke, meu querido. E você? Qual é o deck building que você não curte? Cara, o deck building que eu não curto. Apesar do tema que eu curto bastante é o Marvel. O deck building, o Legendary. Tô contigo nesse aí. Inclusive, era dele o seu joguinho. Tô contigo. É. São dois infiés. Não, cara. Não, cara. Eu sou triste, cara. Porra! Ele tem um problema. Vou explicar o porquê rapidinho. Você não é nenhum herói. Lutando. Você vai fazer o deck do Iron Man, gostei. Pá! Vem a porra da carta do Homem-Aranha ali. Pra quê? Homem-Aranha. O amigo da vizinhança. Pra quê? Não fale mal do amigo da vizinhança. Não, não quer você falar mal do amigo da vizinhança. Tretas? Essas agora? Espera aí. O jogo é bruxante. Hoje nem é treta-feira. Vocês não entenderam a pegada do jogo. Já falei isso. Não. Tudo tudo sabe a pegada. Não. Você monta uma equipe. Jorn, é Verdo Lucas. Não, tudo bem. Você monta uma equipe do Avengers. Mas nenhum funciona. Porque tem um negócio da sinergia lá. E acaba não funcionando. O jogo acaba ficando um pouco longo. E tem um problema seríssimo. Você é uma equipe de super-heróis. Cada um uma equipe de super-heróis. Mas ele tem um vencedor. Ele vai falar isso. Quem faz mais pontos. Eu ia falar isso. Cooperativo. Essa noção do competitivo é muito difícil de equilibrar ela. Ou ele é semi-coop. Ou ele é todo co-op. Sim. É muito difícil. E aí, se não tiver com uma mesa afinada, vai ter um cara que quer ganhar. E, na verdade, ninguém ganha. Alguém que vai querer ganhá-la. É. Cara... Nunca fez isso. Cara, o que você falou, eu só vou complementar uma parada. Eu, quando comecei a jogar, a comprar jogos, eu olhei a caixa do Marvel Legendary e falei, Eu quero isso aí. É linda. A caixa é linda. Porque, meu irmão, que porra aqui? Justiceiro, brother. Tá na caixa lá, justiceiro, não sei o que, eu quero essa porra. Só que o que que vem na tua cabeça quando tu olha pra aquela caixa? Eu vou pegar aquela caixa e vou montar um deck daquele super-herói. Eu sou aquele super-herói. Eu sou o justiceiro, eu sou o Wolverine, eu sou o Hulk e vou sair na porrada. É isso que você pensa. Aí tu chega e vai ler a regra. Ah, não. Eu tenho que montar uma equipe. Só que aí tu tem que botar Avengers, X-Men, aí Quarteto Fantástico, aí as cartas vêm diferentes, tem que rolar a sinergia entre elas. Irmão, na boa. Ele vende uma ideia, fica quieto aí. Ele vende a ideia, ele vende uma ideia e não cumpre. Mesmo falando, não, você monta uma equipe. Não, não cumpre, brother. Tá bom. Não cumpre. Porque você chega ali, tu pega o Hulk. Aí todo mundo quer pegar o Hulk porque o Hulk é baratinho, dá porrada. Aí fica cada um com o Hulk, nunca vai ter sinergia no teu. Porque tu vai ter os quatro Hulk, brother. Olha quem tá falando. O Alpha Player. O Alpha Player do grupo tá falando que a gente não sabe jogar sinergia. Então, é triste você ver uma puta marca. Sim. Aí o que acontece? Vem um Sentinelas off o multiverso. Que no caralho mandei um Sentinelas off o multiverso. É, é, é. Em inglês e ponta. Lembrando que o Sentinelas não é deck build. O Sentinelas não é deck build. É ver que o deck é pronto. Mas ele te vende aquilo que você queria no Marvel Legendary. Exatamente. Tu queria pegar o deckzinho daquele personagem e jogar contra o vilão. Ah, o deck... A ilustração é porca, não sei quem. Não, não. Ele se vende assim. Fanpeak. Mas você é aquele herói. O Ra. E vai fazer os poderes do Ra durante os jogos. Que tem uma função na parada. Tem uma pegada. É o Tank. É o Healer. É o DPS. É o cara do suporte. Que tem o cenário e o vilão. E o Legendary não faz porra nenhuma. Cada um faz uma zona ali no deck e acabou. Caralho. O que eu tô fazendo aqui, mano? Então. Como o nosso amigo Lucas falou. Eu compartilho com ele do Legendary ter esses problemas aí. Quer nem perder tempo mais procurando... Não vamos falar mais de Legendary. Fabrício, coleguinha. Fala aí. Cara, falar do Legendary também é sacanagem. A gente vai espancar o cara. Vamos mudar de assunto. Mas enfim. Um que me decepcionou muito. E também foi por causa de expectativa. Fiquei com uma expectativa absurda nele. E quando eu conheci, meu irmão. Broxante a parada. Que foi o Pathfinder Card Battle. A gente falou dele já no programa. A gente já conversou sobre ele. Sobe aí. Sobre quanto a gente falou dele? De Deck Build, não foi? De Legendary. É. A gente falou dele. Ah, deixa eu passar rapidinho. Deixa eu passar ele. Sim. Sobe aí. Minha live foi um comentário rápido. Aqui a gente vai meter o pau. Oi. Opa! Delícia, cara. Gosta muito, guloso. Então o que acontece? O Pathfinder Card Battle, ele pegou uma franquia boa de RPG. Maneiro. Pathfinder RPG é maneiro. Trouxe de volta aquele RPG raiz e tal. Então quando anunciaram o card game dele, eu fiquei maluco. Botei na wishlist. Quero ele. Quero expansão. Quero a porra toda. Chegou. Compramos lá fora na pré-venda. Só que quando os meus brothers foram jogar, a rapaziada lá do Lauer Tijuca, eu tava viajando a trabalho. E eles jogaram. Porra, fiquei bolado. Porra, tava dando aula fora, viajando. Eles jogaram. Não consegui jogar. Você tinha que fazer alguma coisa. Eu tinha que fazer alguma coisa. Não podia ficar parado. Aí o que aconteceu? Geral já virou pra mim e falou. Fabrício, mó merda. Fabrício, é ruim ou não? Que isso? Não é possível. Não é ruim, é ruim. Botaram pra vender. Eu nem joguei. Não, não é possível. A minha sorte é que um outro brother meu comprou. Aí eu fui na casa do cara jogar. E aí? Porra, maluco. Decepção total. Deca fedida. Irmão, ele vende aquela ideia de exploração. De qualquer RPG tem. Você vai montar o deck, aí tem o Clérigo, o Warrior, o Rogue, a galera toda. Tem um rolezinho, pelo menos. É, tem um rolezinho. Só que qual é a parada? Você não fica com as cartas na mão. Você vai montando o seu deck, mas as cartas que você pode usar, você tem o seu deck, mas as cartas ficam abertas pra todo mundo saber o que você tem e poder rolar uma comunicação entre a galera. Eu acho bizarro um jogo aonde você não tenha como sozinho tomar conta das suas cartas. Tem chato, tem seu deck. Qualquer cara ali pode ver. Porra, eu vou enfrentar aquela parada porque o Fabrício tem uma função de cura. Aí ele me dá pra curar. Porra, não é assim que a parada funciona. Na verdade, você desestimula a cooperação entre os jogadores. É, acaba maximizando um jogador alfa. Mas eu achei interessante, nesse jogo, ele foi um dos primeiros que vê com uma mecânica de você alterar o seu deck no curso de uma partida e levar esse deck alterado para outros jogos que não fosse um jogo. Porque ele vem do mundo do RPG. Isso é uma parada que foi o que me chamou a atenção. Foi o que me jogou meu hype lá pra cima. Quero essa porra. Exato. Vou querer essa parada. Só que é o seguinte, cara. Vira um jogo de você escolher a trilha que você vai seguir, lê o que está escrito e rola um dado pra ver o resultado. Ah, nossa. É, o low play dele é pife. É muito pequeno. Cara, é vergonhoso, é broxante. Tanto que, meu irmão, não vejo mais falando de expansão dele. Tá todo, todas essas promoções aí de Black Friday e tudo, tem ele pra caralho lá pra vender. Meu irmão, achei decepcionante. Acho que a David trouxe ali pro Brasil. Não sei se trouxe pro Brasil. Tem uns dois anos já isso. E não vejo o pessoal falando, o pessoal vendendo, comprando, esgotando. É deprimente esse Pathfinder Card Battle. Então, Lucas, vamos começar a falar agora do que a gente curte. Então, um jogo deck que eu gosto muito, gosto muito de jogo de carta, é o Ascension. O Ascension, pra mim, ele tem esquema de ponto de vitória, tem um take that no tabuleiro, tem a fila, tem aquele militia que você bate ali se você não tiver ação pra fazer. Porque alguns deckbuilds tem esse problema. Às vezes você tem pouco dano e não tem o que fazer. Então, ele tem aquele... O buchinho ali. Ocultista, não lembro agora. O milhãozinho. Também o Ascension ganha de outros deckbuilds, na minha concepção, porque ele tem expansão pra caramba. Então, o jogo da primeira parte, você faz 30, 40 pontos, sei lá, pouco ponto. Com a expansão, você pode fazer 2 mil e varada pontos, sabe? Eu gosto assim, quando tem muito negócio de ponto. Tá, tem umas coisinhas de puxar, mas é a sorte, mas o Ascension, pra mim, é um bom jogo. A Mandela lançou a expansão agora, que dá pra 2 players. Que aí você pode juntar com a outra, que fica mais maneiro. Eu vi o pessoal falando muito bem dessa expansãozinha pequena. Que... Eu não sei porque que a Mandela só trouxe só a expansão e não trouxe de novo a caixa base. A caixa base que esgotou. E agora só veio a expansão sozinha. E tem gente comprando a expansão sozinha. Porque com 2 players vai ficar legal, sabe? Vai ficar mais legal. Eu não conheço, eu não conheço. É certo de trazer as coisas novas, né? Se já tem... Infelizmente não tem ainda a Collector Edition, que tem carta foil, lata, caixa de lata... É verdade. Por isso que a gente jogou, né? É, porque eles estão fazendo agora a versão. É verdade. Mas eu comprei, eu tenho o Ascension normal. Ainda não comprei a nova expansão, porque tô jogando pouco. Menção honrosa pro Star Realms, tá? Só. É. E vocês, homens? Qual você mais gosta? Cara, o deck building game que eu mais gosto atualmente, é o Miss que veio, tá? O que eu achei bacana do Miss que veio, é que ele implementou de uma forma muito interessante o deck building. Porque você constrói o seu próprio deck, você constrói a sua própria mão, e você constrói as cartas que você vai utilizar. Como é que é isso? Cara, a carta, ela é de acetato, e ela é segmentada em 3 quadrões diferentes. Tem o superior, o do meio e o inferior. São 3 faixas, né? São 3 faixas. E aí, conforme você vai comprando o acetato, você já vai encaixando nas suas cartas. E aí você pode implementar, melhorar, ou até tapar uma parte que... Tu que não jogou, né, Zezito? Tu jogou? Cara, ele é maneiro porque ele tem isso de take-dead, take-dead não, de pressure luck, que você... Porque você... O negócio é o seguinte, é um vale místico, né? Mystic Vale, onde os druidas tem que rejuvenescer o vale, trazer de volta o vale, caralho. Então, tem tipo umas cartas de corrupção... Se saírem 4... Acho que são 4 marcas de corrupção. 4 de corrupção, você perde a rodada. Então, você tem que equilibrar a corrupção com... Com as cartas que te dão um ponto verde pra você... Que é o mana, né? Pra poder construir as paradas. E você vai construir isso dentro de eslives. O jogo já vem com uma porrada de eslives, aonde você tem as cartas básicas impressas, né? E você vai encaixando e construindo elas. É bem legal, porque... Às vezes tem uma carta maneira pra tu pegar, mas aquela carta vai entrar em cima de uma outra habilidade daquela carta... Sim, sim. E você perde. Aí você tem que escolher qual carta que você vai acrescentar, implementar e melhorar. O gerenciamento do poder da carta, porque eu sei que tem uma punição. Eu cheguei a ver outros reviews e tal. Aham. Mas... Tem review dele no canal, eu já falei dele. E... Mas eu não fiquei interessado ainda tanto por jogar. Não, cara. É muito bom. É muito maneiro. Se tiver, a gente joga. 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 Vamos marcar pra jogar. Ele é muito bacana. Ele é muito maneiro. Talvez esteja o meu conceito que eu tive no... Sim, sim. E ele é um jogo que é muito rápido. Você vai pegando a mecânica dele e ele fica muito rápido. Zanzito, querido. E você? Qual que você mais gosta? A gente não pode falar mais do Dominion, né? Porque Dominion bate forte de coração. Falar de Deckbeard no Dominion vai dar um bicho no coração. É complicado. Tirando o Dominion, qual que você mais gosta? Eu vou falar, então, do Blood Bowl. Team Manager. Ah, Blood Bowl Team Manager. Meu queridão também. Gosto muito dele. Cara, esse jogo é legal porque já é uma franquia, né? Você já conhece o universo do Blood Bowl, né? Já tem aquele filme. Da Games Workshop, jogo de miniatura. A ideia é legal que é uma partida de futebol americano. É uma temporada, né? São várias rodadas, né? Tem vários troféus. Tá popularizando também no Brasil. Você disputa como se fosse cada fase, né? Cada rodada. Você tem os estádios com as partidas. Cada rodada é um torneio diferente. Cada torneio tem um bônus diferente pra quem ganha. E o último torneio é o Blood Bowl. Tem os decks das raças. Verdade. E cada deck tem um feeling muito legal, muito peculiar, que é um pouco o que a gente falou do Sentinels, né? Isso. Cada raça tem... O humano é mais equilibrado. Os alunos são mais resistentes. O Elf são mais rápidos. Isso. O Goblin é aquele ataque rápido. Os Orbs são mais porradia em relação ao Nauru. Isso. Valeu. Não, o que eu acho bacana... Ele, durante um bom tempo... Durante um bom tempo, ele foi no meu top 10. Estava no meu top 10. Ele saiu agora tem uns 4 meses, 5 meses que ele saiu no top 10. E o que eu acho muito irado nele, porque eu... Define se são 4 meses ou 5, porque isso é importante. É, tem uns 5 meses que ele saiu do meu top 10, tá bom? Tá. Então, cara... Algo foi lançado em janeiro aí. Algo foi lançado em janeiro. Jogado em janeiro. Jogado em janeiro. Então, o que que acontece? Como eu vi nesse mundinho do Warhammer, né? Warhammer 40k e do Fantasy também. Eu já tive contato com Blood Ball de miniaturas durante muito tempo. Então, o que que aconteceu? Eu já fiquei malandro ali. Eu já curtia ele. Já peguei ele logo na primeira parte e fui jogando. E o que eu acho muito irado é que você vai pegando os star players e colocando no teu deck. Então, tu vai melhorando o teu time. Isso é muito irado. Exatamente. Aquela dinâmica de quem tá com a bola é muito legal também. Jogar a bola pra um lado e pra um outro é muito maneiro. Um lado do campo, depois vai pro outro. Sim. Aí a escada... Bota a bola no meio. Bota a bola pra lá. Isso. Você faz a falta no cara. Isso é muito legal. Ele tem esse feeling. Muito bom. Fabrício, qual é o teu top deck building? O Zeno Shift da Cominion Ornotti, cara. Cara, eu... Olha aí. Porque deck building do Minion é o queridão. Esse jogo foi o... Depois do Blood Bowl Team Manager, foi teoricamente o segundo deck building que eu joguei. E qual é o bacana? Ele é um deck building junto com o Tower Defense. Ele é co-op. É. Mas qual é o bacana? Ele é um cooperativo onde coloca o Alpha Player lá pra trás. Porque cada jogador tem a sua role bem específica. O que cada um faz pra defender a base? Tem o cara que vai fazer mais armadura, que vai fazer mais arma, que pode pegar arma extra. Ou o cara que pode distribuir cartas pras outras pessoas. Então, a role é bem definida. Joga o Alpha Player pra lá. E, brother, quando tu começa a ver os bichos vindo, mané. E tu... Cara, eu tenho a versão do KS e ele vai até seis cabeças. A versão normal é até quatro players. Mas você pode comprar a expansão pra jogar até seis. A gente já jogou várias partidas com seis, cara. E é muito maneiro. Demora mais, obviamente, porque tem mais gente jogando. Mas, cara, a vibe de vir um monstro, de ter que defender a base, é uma lane. Você bota os seus personagens e os monstros vão vindo. Você tem que, com aquela sua lane, destruir os monstros. Se eles passarem pela tua lane, eles causam dor na base. Quando a base cai, maluco, morre geral. O cara que é médico, ele tem que ficar com carta na mão pra não só usar pra ele, como pra ajudar os amiguinhos. Não vai fazer o médico sair dando tiro. Exatamente. Então, a rolo é bem definida. Cada vez que você jogar com uma experiência diferente, com um rolo diferente, vai ser uma experiência diferente no jogo. A arte é iradíssima. Eu peguei agora o Channel Shift 2, que é o Dreamwire. Dreadmire. Perdão. Que é o Dreadmire. Que ele é um stand alone em que você pode misturar as coisas. Você pode pegar a personagem do... Personagem não, as cartas do deck building do primeiro e jogar no segundo. Mas o segundo funcionou sozinho. Legal. E agora vem com carta de evento, que tem neblina, chuva. Então, eu tô maluco pra começar a jogar ele. Vamos jogar. Ele é bem irado. Eu também comprei com a versão pra seis cabeças. Então, pô, dá pra jogar com a maior galera. Cara, Channel Shift é o mais irado que tem dos deck buildings, tirando o nosso sagrado domínio. Tá. Então, rapaziada, é isso aí. A gente termina mais um programa especial com os caras de tudo. Valeu, galera. Hoje pro nosso Unicórnio. Valeu, pessoal. Valeu. Valeu. Vai voltar, meu filho? Eita porra! Depois dessa... Tchau. Assina o canal, dá joinha nos comentários. O que que ele não gostou aqui, ó. Quais são os seus melhores deck builds? Valeu, rapaziada. Você gosta, Unicórnio? Porra, rapaziada, não posso crescer. Meu Deus, não foi muito foda, mas... Pronto. Tinha que botar lá em cima pra enxugar a boca, cara. Valeu. Caralho, cagou a porra de fogo. É pena! E é Guaraná, Jesus. É Tetra! Pô, deve ser gente. Não pode ficar tirado em cima. A gente falou muito alto. Isso agora, né? É, vai, mano. A gente falou muito alto. Tava um soninho e tomou ali, né? Pô, desculpa aí, cara. Você já atrapalhou o seu sono. Pô, desculpa. Esse vai ser o primeiro programa que a gente vai gravar sem ter problema com o zumbi com o celular, né? Sem o zumbi ter que parar. Porra, caralho. Chato pra caralho. É tudo cliente, né? É tudo cliente, né? É cliente. Tá faltando. Tá faltando. Vem dar um beijinho aí, Galber. Pra ver se ele fica calmo, que ele tá de orgulho. A gente tá deixando ele muito irritadíssimo. Muito irritadíssimo. Muito irritadíssimo. Muito entumecido. Se é você ou outra ou outra? Eu vou derrapa. Dá um frio. Eu tô mandando foda-se. Quem vai voltar como namorada redinho pra casa sou eu. Não molha o gremlin. A redinho. Não molha o gremlin. Eu tô mandando foda-se. Eu tô mandando foda-se. Eu tô mandando foda-se.